Música Numa noite fria, como de costume, acontece a abertura do Festival Internacional de Inverno da UFSM. O evento, que ocorre anualmente, já está na sua 31ª edição e acontece em conjunto com a Semana Cultural Italiana de Vale Vênito, no município de São João do Polesne. O Festival de Inverno, ele iniciou muito pequeno e ele foi assumindo uma importância ano a ano. Nós estamos no 31º e já as últimas edições nos deram um susto no sentido do volume de pessoas que vêm a Vale Vênito para estudar música erudita, o número de alunos, o número de professores, assistir os recitais à noite, mas também para a gastronomia italiana após os recitais. Além das questões culturais envolvidas, as questões de ensino e pesquisa que estão envolvidas, há um fortalecimento dos laços e ampliação das relações da universidade com a comunidade local e regional. Isso é fundamental, faz parte dos pilares de sustentação da universidade, que é a atividade de extensão e como a universidade se insere nesses grandes projetos de desenvolvimento econômico e social regional. A programação não difere muito dos anos anteriores. Nós temos mantido um padrão que consiste nas oficinas, para os instrumentos, diversos instrumentos, os concertos, tanto dos alunos às 12 horas, como dos professores às 19 horas, as oficinas de musicalização infantil para as crianças em Vale Vênito e também para um grupo de crianças em São João do Polesne e o curso de formação continuada que esse ano vai ocorrer aqui na quinta-feira. Então essa é a programação básica do festival. Aí, claro, nós temos a abertura na igreja no domingo, no dia 24, com a presença da orquestra e de alguns músicos convidados. Temos o concerto da orquestra do Festival do Inverno, que é uma orquestra que se forma durante a semana no sábado, dia 30, às 16 horas, e o concerto de encerramento, então, no dia 31, em Santa Maria, no Teatro 13 de Maio, às 20 horas. E é sempre bom lembrar que todos os concertos do Festival do Inverno são gratuitos, então a comunidade está sempre convidada a prestigiar. A experiência é muito boa, muito boa, é uma satisfação para a gente. Vale Vênito é um lugar muito acolhedor e nós como alunos, nós como músicos, é uma grande experiência que a gente adquire com os músicos que vêm, a comunicação que a gente tem com os colegas que vêm de fora, de todo o Brasil. Então é uma experiência, uma bagagem interessante que a gente carrega ao longo da nossa vida. A gente faz tudo numa tranquilidade, que quando a gente percebe, a gente vê que a gente conseguiu passar mais um dia de trabalho, conseguiu se realizar mais um dia. Assim que é uma turma que todo mundo trabalha junto, trabalha unido, e com isso a gente consegue superar todo esse trabalho. Para nós é uma alegria muito grande a gente estar preparando comida para tanta gente e a gente vê que todos que vêm aqui gostam da nossa gastronomia. Isso é o maior prazer para a gente. Se nós pensamos o que era a região da Quarta Colônia em 1986, quando foi o primeiro festival, como era a Vale Vênita e como é hoje, e todo esse público que descobriu a Quarta Colônia, que descobriu o turismo, como a gastronomia italiana, isso aí é o resultado dessa parceria, é o resultado da presença da universidade na região. Então isso é muito importante. Pelo ambiente que nós temos em Vale Vênito, ele cria uma mística, e os alunos gostam de vir, aprendem com facilidade, a comunidade gosta, e isso está desenvolvendo novos artistas musicais e também desenvolvendo a região economicamente, turisticamente. A expectativa é de que o calor que vibra, não apenas das ondas sonoras, mas das relações das pessoas que fazem o festival de inverno de Vale Vênito, da Universidade Federal de Santa Maria, que efetivamente vão tornar esse espaço um espaço de acolhimento, de calor, de muita troca, de muita energia e de muita música, especialmente.